Aqui ela está fechando O carrinho passar aqui é de boa Não vai ter pressa Pessoal, estamos perto da cidade Chegando É novo aqui no canal Então, lentilmente eu peço Dá essa moral para o nosso canal Se inscreva A gente tem bastante vídeo aí Vou dar uma passagem para o carro Não, não vai Aí pessoal, chegamos aqui Ali o emblema da cidade Portalzinho Vamos embora Pessoal, chegando aqui na cidade de Seretinga, sul de Minas Gerais Está fazendo aqui hoje para vocês Para vocês esse vídeo aqui Se você pela primeira vez já assistiu esse vídeo e gostar Peço, já se inscreva Dá essa força para o nosso canal Se embora então com o vídeo Porque a cidade Ela fica aqui próximo a Serranos Se não me engano A Iroca também A Iroca Não é difícil de falar A garlinha chega lá Subir aquela subida ali É isso mesmo Aqui faz é É divisa com a cidade de Serrano Serrano, Anglilândia Cidade de Liberdade Carvalhos Vou subir esse desbigo aí Vamos ver o que vai lá E aí E aí Descer um pouquinho aqui do carro Mostrar a cidade pra vocês do alto como que é Então aqui, cidade aqui, Seritinho, maravilhosa Visitando aqui uns familiares aqui Minha prima Cidinha E seu esposo Nicanor Então aqui, nesse alto maravilhoso aqui, a céu Agora é por volta aqui Quase sete horas da manhã Olha, é linda Top Simbora Vai construir mais lá pra cima Top Aqui é o vivo e a cores Olha, muito verde Bastante árvore aqui na cidade Top Cidadezinha No centro da tela, não sei se vai dar pra ouvir Tá uma palmeira Algumas palmeiras ao centro lá da cidade Vem no meio da tela Top Ó o bolsão aí Deu uma barquinha loja É isso mesmo Top Garazinha linda Top Pracinha top Top Acho que aqui é Olha, toque Ninguém na casa Tá vendo, ela tá aberto Eu até vim na casa Vamos ver o que vai dar essa roupa Nossa cidade aqui de Siritinga Sul de Minas Corazinha Corazinha aconchegante Hoje aqui Chique Vamos guardar essa roupa Maquinário bruto aí Vamos lá 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.